Estamos bem próximos do início desse show aqui do Mano Brown com o Buggy Nipe, no segundo dia do Lollapalooza. Uma equipe gigante. O cara é pica, né, gente? Então já vem assim, chegando, traz a banca toda dele, muito bem assessorado pra poder fazer tudo direitinho. Opa, caiu a toalha. Mano Brown joga a toalha, imagina essas mensagens sensacionalistas, ó. Adorei esse canudo, gente, do Mano Brown, precisava de um desse também, pra não ter que ficar... Ah, ele tá assoprando, gente, não tá bebendo água, não, olha. Fez aí um sinalzinho da cruz pra dar sorte, testando o microfone. Essa boina é a cereja do bolo, sendo o bolo Mano Brown. Garoto, sente essa marra. Dando aquela relaxadinha antes, tá com um conjunto de veludo. Ó, Mano Brown aí cumprimentando a galera antes de começar o show. Vocês estão... Dá pra ver quantas pessoas tem aqui? Porque acho que eu nunca vi tanta gente aqui nesse backstage. Ele vai lá cumprimentando todo mundo. Afinal de contas, sem qualquer uma dessas partes, o show não acontece, né, gente? Então, acho que ele vai bater um papo com a gente assim que o show acabar. E daí é legal também, porque a gente consegue ter um pouco da perspectiva dele, né? A gente vê o cara fazendo e depois ter um pouco da perspectiva dele sobre como foi a experiência de se apresentar aqui no Lollapalooza. Caminhando para o palco, vai dar uma chegadinha ali. Acho que... Acho que agora vamos. Vai rolar, galera. Mano Brown ao vivo. Lollapalooza ao vivo com o Multishow Ibis, onde você estiver. Atenção, São Paulo. Atenção, São Paulo. Pede licença pra terrisar. Boa noite, São Paulo. Atenção, São Paulo. A aeronave Bugnike pede licença pra terrisar. Boa noite, São Paulo. A aeronave Bugnike pede licença pra terrisar. Atenção, São Paulo. A aeronave Bugnike pede licença pra terrisar. Atenção, São Paulo. A aeronave Bugnike pede licença pra terrisar. Atenção São Paulo, a aeronave Bugnipe pede licença para aterrissar. Boa noite São Paulo, boa noite ao Brasil. Essa é a banda Bugnipe. Atenção, atenção. Meu parceiro Lino Cris. A música nova era dela vem. Gloriosa como o sol. Arrepender de eu sofrer. Vamos pra cima, eu quero ver. Fiquei pronto para o baguimai. Envolve. O arraba do tempo. No arraba do tempo. No arraba do tempo. No arraba do tempo. Vamos. São Paulo, Brasil. Essa é a aeronave Bugnipe. Que acabou de aterrissar. Vamos. Legal. O arraba do tempo. Boognipe, boognipe. O arraba do tempo. Musici pronto para o tempo. Foca. O arraba do tempo. O arraba do tempo. Outro, 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 outro Outro, 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 outro Outro, outro, outro Outro, 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 outro Outro, outro Outro, outro Vamos, pô! Sim, sim, sim. Um outro dia um novo amor Para me curar Para não correr com mal de amor Um outro dia um novo amor Para me curar Para não correr com mal de amor Um outro dia um novo amor Para me curar que eu te amo ser Eu não quis ouvir Você é o tempo é O nosso amor assim Eu não quero ver Não vá mais ouvir Eu não quero escrever Tudo bem ouvir Problema, pô! Violento é o amor Hoje peço paz Agora que eu não quero sou eu Não, não quero mais Lá, 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 ah Dado no que foi e será Pois tudo passará, tudo passará Quem levou a pior fui eu O dia fomos um só Pensei no jogo louco o amor Que ia abraçar perdedor No submundo onde estou Pode ir para que eu vou voltar É o vazio de um camarim Nosso show já terminou É o vazio de um camarim Vem lá Vem lá Vem lá Aham, agora eu voltei fortemente armado, cara E perigoso Então vai pro Guinai Estamos no coração da zona sul Mão pra cima Interago, São Paulo, Brasil Todo mundo digam ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Fiz um bug pra você entender Mas se você não vem Mas se você não vem Você não vem Você não vem Digo, bola um companheiro Mas que dia de cão Nessa porra sei não Que sou duta precisa Aquela fila de uma Robô minha brisa Usou meta O laço agora é nó Eu me sinto pior do tudo A meu marmo está A meu caos particularmente já confusa A menor me acusar O que o malandro não usa em mim Diz Jura de revolta Fiz uma coisa de giz Falei pra ela Seu dia fui Já não sou um exemplo Foi mal Desgaste natural Desse tempo Eu sei de manhã Afônico e insônia É pônico O aledo do mal Vem o mal Vão o crônico Doce do lar Luto nas ruas Várias horas do ar Tão a ser peito em duas E a cena é briga Intriga da oposição É bom É como a luta ladrão Gente nossa me grita O Brasens aflita Pelo amor Pelo ego Vem multiplicar Não me trago O crioulo Eu sou fical Que a cena é o consigo Tento me motor alto Falei pra ela Pai sapato de salto Te traz seu colar Não pergunte nem Diga de onde vem Me buscar Nessa noite Mas se você não vem Falei pra ela Você não vem Mas se você não vem Você não vem Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Atenção, direita Pra frente Legal E aí Zona Sul Legal Vamos Você não vem Que não vem Você não vem Você não vem Se você não vem não tem porquê Não vem Não vem Põe a barça pra dançar Lilo Você não vem 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 Vem Boa noite São Paulo Boa noite Boa noite Brasil Onde o Brasil é mais Brasil Zona Sul Vamos 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 Sozinho na multidão Boa noite São Paulo Vamos Boa noite Boa noite São Paulo Boa noite São Paulo Boa noite São Paulo Có Feliz eu tenho peça Uma ligação desse dia Envolvidos nesse crime com prazer Olha, eu sei, eu não sou santo Só quem está com você Acontece Sozinho na multidão Boa noite, São Paulo Não me convidam pra ver Boa noite, São Paulo Lino, vai! Atenção, atenção Patria do seu perfume de vir Acontece Tão feliz que os seus amigos não gostei São só amigos, nada mais que isso Presta atenção Você na sua brisa E eu com meu rancor Sou Eu disse, falei pra ela Eu te reconho Eu já disse pra ela A casa do meu sonho A crise do meu lugar Raiz onde você poderia nadar Sem lenda, sem vento Eu tentei te levar Eu ponho uma trilha Te pego, eu te faço um filho Te daria o céu, meu bem Se você merecesse Antes dessa dia desse Eu posso ser o dono Posso ser seu macho Ser seu dono Eu posso ser o que você quiser Guarda a costa Eu sou Max de Rocha Aí sim, aí é vida E zoada por tudo O coração do seu malandro Não aguenta, eu tô pelo amor Nem tenta, amor Boa Falei pra ela Menino Eu sei Aí eu pego meu carro Pega Cidade Jardim Escreva Marginal Pinheiros Sentindo Zona Sul Atenção Comenda Montjuão Dias Ventão Viu na multidão Transamérica Viu Não me convidou pra festa Viu 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 do coração Interlagos Viu Rá Viu Rastreando o seu perfume Tive Tão feliz que o seu amigo não gostei Você na sua brisa E eu com o meu rancor Sei que eu estou Entendeu? Quem canta seus vales expanda Aqui é a zona sua Tem sua exorcizada Boa noite, São Paulo Boa noite, Grajaú Sei feliz, eu tenho pra caramba Boa noite, São Paulo Essa é a banda do Boog Night Esse é o som do Boog Night Boog Night Atenção É muito fácil É um pra cá, dois pra lá Essa vem a participação do seu Jorge Eu vou por você ou para um trem Vai mostrar disposição Eu não vejo mais ninguém Oh não Faço tudo pra te ver feliz Me arrisco na função Minha vida por um três Quero ser seu Superman Seja minha Louis Lane Yeah Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, quinta, sexta, sábado Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Tominho Vamos lá Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Quero você Quero você Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Come on, ha! Yeah! Uh! 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 Lois Lane Meu amor Uh! Uh! Hey! Atenção, ó! Uh! 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 Veja minha luz bem É muito amor, meu Deus do céu É muito amor, meu Deus do céu Atenção, atenção Essa é a música do disco Boogie Night Participação mais que especial de Seu Jorge Maniga, maniga, Seu Jorge O enredo sem ela Fica sem porquê Por honrar o meu filme ser forte Mostrar o que eu posso fazer Vamos! Dance, dance, dance Dance, dance, dance Luz e sol, luz e desafio achando Quanto e mil roupas Além do limite onde o amor nos alcança Então dance, dance, dance Dance, dance, dance Atenção, atenção Leve na cena No santo seguro No meio do pai Enfim de comprei Nosso caso Nas telas Dois foras da lei Já travamos combate Com que arte ainda vamos dançar outra vida Essa história Bandida Qual? Meu pagamento final Eu não sei Drama vencida Drama da vida O amor Longa metade da dor Dance, dance, dance Dance, dance, dance Luz e som Luz e desafio achando O nível ou mais Além do limite O amor nos alcança Vamos fazer uma dance de festa Dance, dance, dance E se for possível, dance Dance, dance, dance Livre na cena No salto seguro Dope shot de The Hell Dos linchotes de The Hell Se for possível Dançar Voltar A ver se os detalhes eu gosto Assim uma linha da rosa Que me convenceu Eu sei Eu sei O que é isso que eu vivo O perigo é constante Um aviso Eu sou o que é do carinho Te dizer Mas quero pra você Até o amanhã Viver esse momento E nada mais É difícil Eu não vou te difamar Jamais Viver o que que você gostou Que é peguiça Eu sei o que é que fiz É difícil Feliz Mas de mozé Ela é capaz De me fazer sorrir Vamos curtir um pouco mais Ficou gravado na mente Igual nós Sua saudade é presente Fechou puxou a ponte Depois da dança Comemoro com o vilão Fumiu Então dance Livre na cena No salto seguro Groove não cai Que fim de encontrar Falei pra ela Você tem que acreditar em mim Ainda é tempo Ainda é tempo Ainda há tempo Ainda temos tempo Vamos debater a relação Não acredito Falei pra ela Se final for feliz Não nos perdoarão Sabem Vamos fugir desse lugar Vem ver Brasíliaz e o sul Fuga de Alcatraz Vermelhas marginais Como Bonnie Klein Descrescendo as ursos da ribalta Rodarice cruze Acuse minha falta Pente da festa Na alta Eu morro ela Vou rovela Você sem risa naquela Sem lábio Uma noite sequela Eu também fui vexame No tsunami Infame Chaquelando não vê Não entende a discórdia Perele Pegado não misericórdia Agora se quiser bem Se não quer vem Lançar tudo bem pagador Mas balote de amor Felicidade Vá que meu Deus deixou Antes que veio o ataque Nos queime na praça Iba a Joana Dark O dia em que nós Esse sonho é saudade Era uma vez Que o tempo é que éramos reis Que quando o copinho Era um palco E o clima era o braço do Michael Nós trancos, barracos E barrancos, neblá Com umas duas horas Esperando o resgate Mal compreendido O álbum bandido Em outro nível E se for possível Dance Dance E se for possível Dance 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 Vem comigo Vamos Dance 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 Em tempos de crise Se for possível Dance Dance Tom Pichote Esse é o som Música de Céu Jorge Mano Blau E Tom Pichote Dance 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 Nos anos 80 Eu curti Estúdio Zap Alguém aqui conhece? Estúdio Zap Levanta a mão Cadê a Zona Sul? Meu Deus do céu Quem é da Zona Sul De Grajaú E não curtiu Estúdio Zap E não viu nada Tá tipo assim Antes e depois do dilúvio É isso É isso mesmo Então vai Sem venda Tentei te levar Vamos fugir desse lugar 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 Eu sou do mestre, eu vou me segurar Eu posso ser seu escudo no quadro, no escuro E é eterno e contundúrido Através do muro, e se eu me sujure De bobas contra nós, tem a lei do horizonte Vida nova, eu vou pro ar, vem Vem, vem Vamos fugir desse lugar 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 Amigo Lutar pra ser feliz Eu te concordo Pelos mais e melhores dias de nossa vida Eu acredito que Vamos fugir desse lugar Vem comigo Vamos fugir desse lugar O nosso dicionário temer Imaginando o dia Larga de ser bomba e vem ver Peço o que eu te fiz Vem, é com o meu dia pra ser feliz Baby Abre seus braços, a gente faz o país Baby Essa é a brisa que eu quis Eu abracei com as dez Exagerada, sente o teto Na jogada, seus pés Baby Vem, é com o meu dia pra ser feliz Lutar pra ser feliz Eu te proponho Vamos fugir desse lugar Baby Desse lugar Baby Desse lugar Baby Desse lugar Vamos fugir desse lugar Baby Desse lugar Não esquece Eu estou por mim Por um trisbol Entre suas coxas Via diretriz Não há Morro tão alto Na vale tão fundo Toda pressão, tudo Foda-se o mundo Não, você não toca Com a bloca e na mão Já era De fuso na serra Eu fuso uma velha Eu fui fundo na ideia Eu bolo uma velha Onde amanhecer é lindo Cultuar seu senhor Aos dias de domingo Acordar Ao som das catedrais O cheiro de café Jamais olhar pra outra mulher Qualquer Vem, vem Vamos fugir desse lugar Baby Se Deus quiser Se Deus quiser Amanhã Eu verei meu amor Meu amor Se Deus quiser Amanhã Se Deus quiser A coisa irá mudar E Ele quer você Se Deus quiser Se Deus quiser Amanhã Eu verei meu amor Meu amor Se Deus quiser Algo em ti Amanhã E Ele quer A coisa irá mudar E Ele quer Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Amanhã Se Deus quiser E Ele quer Volta, volta Essa música, eu mesmo apelidei ela como a música do chefe Se não canta essa, não tem show Eu não venho, perde o voo Essa é a do chefe, muito respeito pra mulher brasileira Momento de transição, momento de comunhão, reflexão, entendimento entre as partes É hora de debater a relação e por que não? Dizem que o sou é o homem bom passando mal Continuamos sofrendo Música Sim. É a estrela do meu show Como eu pude te tratar assim Visão me peda pra mim Vou doer, tu é a estrela do meu show Vou doer, tu é a estrela do meu show Vou doer, tu é a estrela do meu show Não, 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 não Perdão, perdão, perdão Vou doer, tu é a estrela do meu show Vou doer, tu é a estrela do meu show Vou doer, tu é a estrela do meu show Vou doer, tu é a estrela do meu show A CIDADE NO BRASIL 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 Não me deixe só Onde está, é? Disse, rá, pela tristeza do olhar que me condena Que pena, amor, que pena Onde está, é? Rá, com muitas elegâncias pequenas Pequei na manhã de acertar o Enrico Onde está, é? Para a encerração, não é ninguém Fala alto, eu só quero Fiz merda e já era um motivo Fútil, como eu só preciso Me sentir múltiplo, amor, pra você Onde está, é? Sem não, posso até morrer de dor Nesse silêncio ensurdecedor Porque antes de morrer posso também matar Sofrer de amor e mesmo de amargar, morô Não virou, então demorou E eu cheguei a conclusão que fudeu E o que faço? Tempo de elogios escassos e a sombra Do fracasso me assombra Homem, home, home, mama, seu mal Não faço jus, olha, eu sei Jesus, como te amo, espero Onde está, é? Homem, que é como te quero, é a vida Triste é a partida, deixa o trem seguir Vai, como o resto de sol no mar Foi assim, o cheiro do copo vazio de jim Que pena, amor, que pena Onde está, é? E se for, eu não me vou explodir E lá, de por aí, raivoso como o bicho Puxa, tudo só, lixo de manhã Doites e noites, fãs buscando alguém Mas troca a solidão a quem convém Que pena, amor, que pena Que pena, amor Te apresentei a lua dos amantes Doce trabalhante de Deus pra você Meio frio profundo, nesse outro mundo Que é você, paraíso, caralho exuberante A volta está bem Perigosas, durantes, copas insinuantes Capizei antes, pra não brigar de amor Comigo, amor Dizer que o nosso show já terminou Que pena, amor, que pena Ou sim ou não Vou te amor Nesse negócio Quero ter você 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 A ver o estante A ver o estante A ver o estante A ver o estante Olha só A ver o estante Eu continuo aqui no mesmo bate-lo, calma Eu continuo aqui no mesmo bate-lo Eu continuo aqui no mesmo bate-lo, calma De frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar Olha pra ela Ei, você que me esqueceu Atenção naquele abraço fortal Tudo de bom pra você Eu me mantenho reverendo Tô mesmo ao baixo local Vejo os meus leves Cresceu até o ombro natal Até a cara feia Não finge o que me aflige É dores do mundo que me atinge É seu que passou Passou reto Eu sou o que sou É meu desafio Futuro sombrio Todo inverno Céu precisa de São Paulo Uma dose de champão Que o nosso Deus acompanha Onde você estiver Que seja a luz pelo seu pé Porque os bifinhos virão Sei que o perfume é bom Embriado, irmão Faltou um trago Nem tem seu dor Que traga você Veja o estrago que fez Não é só barro que olhou Mas o que vale tudo isso Se você não está aqui Não vem com medo De perder Perdi Escravo dessa porra Pra que o seu nome Eu morro Eu vi Você quer de mim Não sei Você é mil vezes Eu vou pra conversar com Deus Buscar Entender o meu eu Me achar De frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar Eu vou pra lutar Sei feliz Até se for fim De frente pro mar Conta de branco, tudo de bom O nosso reveillon valeu De frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar De frente pro mar Eu peço as conflitas que eu fiz Descofis do branco, tudo de bom O batidão, campeão, se apantei meu chão Não, 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 não Não, 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 não Olha só Alô, preta, bonita Viva, quero pitar Sobe pela vista Ei, que maravilha Eu quero ver você Vamo Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem E vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem A Zona Oeste é coisa nossa Atenção, atenção, aqui, aeronave do Dinai E a Zona Sul, linda de morrer É coisa nossa Tchau, 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 tchau Vou aproveitar o ensejo Cada hora tá legal Mas o tocador quer beber E se não tem bebido, o funk vai parar Valoarte, faz favor, você é meu convidado É meu convidado O Ministério Burguinep adverte Fumar é prejudicial à saúde Você é do Baruarte, velho de guerra Nós somos Zona Sul Eu sou Capão, você é Vila Missionária Tá ligado? Só quem é de lá sabe o que acontece Pra chegar aqui, você tá ligado Contra os muros de Berlim, nós o pulou, malandro Falei, cara E na guarita ele está como? Com sede de sangue E a oposição passa mal Olha como é que tá o Brau Quero mandar um forte abraço Um beijão no coração da minha comunidade Vila Fundão, Tia Paulina Família Lopes, Família Rocha Toda a comunidade é do Aço de Godó Em Pedreira, Jardim Apurá Santa Terezinha Pantanal Santa Amélia Jardim Miriam São Carlos São Jorge Abacateiro Vamos dar um papo Falei pra ela Vamos debater a relação De coração pra coração Fala o arte Falei pra ela O velha guarda O velha guarda É seu Enquanto tiver saúde Com a bênção de Deus Preta Vê se me espera Vê se me atende Vê se me, vê se me sobe Vê se me entende E seguro Não tem malandro certo Pra mulher Orgulhoso O bicho homem É o que é Preta Tente me ver Tente me dar Tente ajudar Tente me Tente ligar E se for possível Se possível De madrugada Com o braço Eu sou eu Porque a areia Insiste em cair Estava entre os dedos A vida é isso aí Tem que crer Tem que rir O homem na estrada Da ilusão Vai na fé Vai na razão Vai na precisão Vai na luz Senhor destino Conduz Preta Os chamam de missão Outros de cruz O que vira Vira Muita lira Vira Mundo gira 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 Nós Gira só Escarrocel Que no sol Se nos levará Na hora H Ao marco zero O mesmo lugar Onde tudo Era um beijo E o sábado Era eu Era a velha fera A princesa O prepeu Vamos ser Vamos ser felizes Eu acredito Com mais chamas O cerco Atingi muitas famílias Filha Preciso ir Nosso castelo É uma ilha Me afoguei Fundo e tão longe Da praia Voltei Na baladação De tima Eu tenho Eu tenho plano E creio ser possível Ser de novo Invisível Voltar Mas são quatro da manhã E o posto ainda é meu A espina me acolheu Vou honrar Terra e acabado No espelho Estou um pau Olhos em menos O melhor de três mil graus Travesseiro frio Espaço vazio Arrediu a essência Denuncia cérebro Ausência Diência Irência Vou até de manhã Dou minha vida pra manter E amar nosso plano Vamos ver Eu acredito Sinceramente Vem comigo Heart to heart Every day We close up Close up Close up Heart to heart It just came on Growing 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 Outro Porque um dia O castelo em C Run de MC Cantar na MTV Calçar Saí livre Em New York City Com uma ambição de vida Buscar uma cartola Um cordão E uma dita Soiei alto E decifo Asfalto Entendei Por rir inexperiente Eu errei Mas quando eu vou morrer de vez Me acorde Por favor Nem domina Eu tenho mais Pela mão Ah, vamos ser Heart to heart Pelo amor de Deus Every day We close up Close up Close up Heart to heart We just keep on Growing 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 Hard to heart Every day We close up Close up Close up Hard to heart We just keep on Growing 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 E o que o Malandro não tem coragem de falar pra ela Ou pro Minap fala por ele Fica tão certo De coração pra coração Eu acredito E porque não Cada dia mais próximo MullOO LÕü mosquê Que mais Que mais Que mais Que mais E o que o Sacré E o que o Che agencies Coatte Que mas Quья Eu não entendi, fala pra ele Fala do ano, é isso aí Fala do ano Fala do ano Fala do ano Essa em homenagem a Leon Ware Professor, mestre, amigo, esteja em paz Espero ter honrado a camisa do Santão nessa noite Oh, Jorge, começou o jogo já? Daqui a pouco Hot, hot Sempre perto de Santão, aqui e lá, em todo lugar São Paulo São Paulo Orapalooza, é o lugar Vamos Orapalooza, é o lugar Tem uma brisa Uma ideia genial Uma noite especial Você e eu só A 130 No automático O que hoje é sabador Tudo vai ser melhor Esquece Vem que a vida Resiste um horizonte muito além Vem que a vida Esqueça tudo enquanto tudo vem Ser uma brisa Uma ideia genial Uma noite especial Você e eu só Você e eu só Você e eu só No automático O que hoje é sabador Você e eu só Vem, vem, vem Hoje é tirapador O que hoje é sabador Você e eu só Ele é machucor Ele que machucor O que hoje é sabador Você e eu só Todos os mais e melhores dias de nossas vidas Grande momento da nossa vida de no clipe É isso aí, vamos lá Vamos, Bugnaio Vamos, São Paulo Vamos Curitiba Que é o Lula Vamos A tapeceria é legal Vamos Gosto do Jardim é pura Vamos Rio de Janeiro é que é Da cima Quem não gosta segura a criança Falei pro DJ Falei pro DJ Falei pro DJ Logos buildon, Logos buildon... Tens, dois, três, dois, um, um! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha joia, uma aula de Black Music, uma aula da cultura negra brasileira. Olha quem veio dançar aqui comigo. Tava aqui requebrando. Eita, sonzeira da boa essa do Mano Brown, hein? Fala sério, que swing, cara. Não, e ele ficou falando de alguns bailes que ele ia nas antigas. Imagina o Mano Brown fazendo um espacinho nas antigas, cara. Ele tá sensacional. Chegando assim, chegando assim, até. Chegando na frigatinha. Chegando na frigatinha. Chegando na frigatinha. Chegando na frigatinha. Faz barulho! Boa, boa.